Música É por mim isso um prazer que a Prefeitura de Colção, em parceria com a Secretaria de Educação, entrega hoje quase 1.900 kits a todos os alunos da rede municipal. Então isso mostra o compromisso da Prefeitura com a população e com os nossos estudantes. É uma satisfação poder estar aqui com a nossa secretária, com toda a equipe da educação, com os nossos pais, com os nossos alunos, ofertando aqui esses kits para os nossos alunos. Serão 1.900 kits que vamos distribuir aqui para toda a rede municipal. Isso é importante, isso mostra o nosso compromisso e a nossa responsabilidade com a educação do nosso município. Música 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 Acreditando, confiando e apostando, investindo nos filhos de vocês, que são o futuro do nosso município. Que Deus abençoe e proteja todos vocês. Música